FUVEST 2024, o papo é sobre determinação de heranças, um clássico da FUVEST, né, cara? Vocês gostam bastante, já tem correções sobre esse tema aqui, ó, como essa questãozinha bem famosa aí da FUVEST, cara. Não tem jeito, né? Nada melhor do que uma correção ampliada em que a gente revisa todo o conteúdo pra vocês realmente, numa próxima questão, acertar com tranquilidade depois de ter visto essa excelente revisão, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, então é uma questão bem simples, ó, na série ficcional Vandinha, o poder da visão é transmitido entre as bruxas, conforme o modelo genealógico e hipotético a seguir. Então repare que só mulher, tá? Só mulher tem a possibilidade de ser pintada, ou seja, mulher com poder da visão. Já as mulheres não pintadas, né, são assim, sem esse poder, e os homens que nunca podem ter o poder, pelo visto, beleza? Então, ó, considerando a genealogia apresentada, o poder da visão tem herança. Então repara que ele foi me dando aqui, ó, né, várias possibilidades autossômica, ligada, ligada ao X, ligada ao X, dominante ou recessiva, enfim. Então lembrem, antes de trabalharmos aqui, né, a herança, lembrem que nós, seres humanos, somos 46, né, 2N igual a 46, nós temos dois pacotes cromossômicos, um pacote que veio, né, do nosso pai, um pacote que veio do óvulo da nossa mãe, e esses pacotes, eles vão ali, meu irmão, e ficam, né, frente a frente, 22 deles, né, que inclusive esses 22 pares, tá? A gente chama de pares autossômicos, beleza? Que vão estar relacionados aí, maior parte das nossas características autossômicos, ok? E um par, que vai ser o par que uns chamam de alossomos, né, mas ficou muito mais, né, conhecido como um par sexual, beleza? Em que a gente vai ter o quê? No caso das mulheres XX, no caso dos homens XY, tá? Então, os autossômicos, ok? Um pacote deles, né, vamos representar aqui, ó, veio do pai, o outro da mãe, ó, então esse aqui do pai, esse da mãe, e eles estão organizados, né, frente a frente, como a gente falou, no mesmo locus, né, são os mesmos genes que podem, né, na primeira lei de Mendel, ter dois alelos, né, pode ser um A, o outro pode ser um A, pode ser o inverso, esse aqui B, esse aqui B, pode ter, né, mais de dois alelos, beleza? A gente falou, a gente fala muito, né, do tipo sanguíneo, né, do tipo ABO, então, isão A, isão B, isinho, isão A, isão B, isinho, enfim, tá? Então, esses são os autossômicos. E no caso dos sexuais, né, lembre o seguinte, nós homens somos, né, XY, beleza? Vou fazer um X e um Y, e lembre, nós temos uma região que é homóloga, ok? E no caso da parte não homóloga do X, que tá aqui, estão as heranças ligadas ao sexo. Os mais famosos, daltonismo e homofilia, ok? E na parte não homóloga do Y, está a herança restrita ao sexo, beleza? Como aqui não tem nem alternativa, não vou nem ampliar tanto, mas lembre que as mulheres, até o par sexual, já que as mulheres são XX, eles acabam sendo o quê? Homólogos, possuem, né, nas mesmas posições, ó, os mesmos genes. Por exemplo, pode ser heterozigota, né, para o daltonismo e por aí vai. Maravilhoso? Então, isso aqui é só pra relembrar. Bom, lembra o seguinte, cara, nesse heredograma eu não tenho o tal do casal-chave. Lembra que o casal-chave, cara, é aquele casal em que os pais, eles são iguais e tem um filho diferente. Pode ser filho ou filha, não importa, tá? Então, vou fazer aqui, ó, dois exemplos distintos, tá? Mas os pais, ó, os dois não pintados, um filho pintado. Os dois pais pintados, eu vou botar aqui, uma filha não pintada, ok? Então, cara, não temos, ó, repara que todos os casais, né, eles têm a mãe, um, todos, né? A mãe afetada e o pai que não tem a herança, não tem o poder aí da visão, beleza? Só que aí, cara, existe um indício muito característico de herança dominante, que é o fato de termos aqui, ó, indivíduos afetados, né, no caso com o poder da visão, em todas as gerações, todas, tá? Isso é indício de herança dominante. Só que eu olho aqui na letra A e tem aqui, o cara botou, pô, letra A, autossômica dominante. Aí vem a justificativa, porque se apresenta somente em mulheres. E aí vem a ideia, se é autossômica, eu não posso fazer uma relação direta, né, com sexo, por quê? Porque tanto nós, homens, quanto vocês, mulheres, nós possuímos aqui, cara, esses 22 pares aqui, iguais, beleza? Então não tem essa relação, tá? Então a gente teria que tirar a A. Maravilhoso? E, cara, aqui a gente vai avaliar todas as opções, beleza? Então lembre-se de se inscrever no canal, cara. Eu preciso muito que vocês deem essa moral pro Kibio, cara. A gente tá crescendo, tô trazendo muita questão aí, ó. Tem playlist da FUVEST, da UNESP, da UNICAMP, muitos exercícios aí, cara. Vocês de São Paulo vão se amarrar e espero que ajude bastante. E lembrando que a gente tá lançando aqui, ó, a Miatec, ok? Que é um aplicativo, cara, que tá prometendo aí, meu irmão, trazer a mentoria num preço extremamente acessível pra todo mundo. Um maior barato. Não deixa de conhecer esse app, beleza? Então, galera, na letra B, ele diz o seguinte, ó. Que é autossômica recessiva, sendo todos os homens homozigóticos, né, dominantes. Se a herança, ela é autossômica recessiva, né, no caso aqui, as mulheres, né, seriam asinho-asinho, tá? E aí ele tá falando que todos os homens seriam homozigóticos dominantes, né? Se todos os homens fossem homozigóticos dominantes e a herança recessiva, ó, isso já seria inviável. Não é como uma mãe asinha-asinha ter um filho asão-asão, ok? Então, realmente, não tem relação alguma, tá? Então, a gente pode tirar a letra B numa boa. Tranquilo. Cara, isso de inativação, né, quem gosta muito é o Enem, né? O Enem adora esse papo de inativação do X e isso acontece, de fato, de maneira aleatória, né, no que chamamos de cromatina sexual. Tema clássico que quem tem adorado muito é o Enem, ó, vou deixar essa questão aqui muito boa pra vocês sobre cromatina sexual, beleza? Então, não, o homem não inativa. Quem inativa X aleatoriamente é a mulher, beleza? E aí a gente teria a D ligada ao X recessiva, porque aparece em todas as gerações, como eu falei, isso é uma característica de herança dominante e não recessiva, tá? Então, cara, sobraria a E porque a E me diz que ele é ligada ao X dominante, sendo letal para fetos masculinos com o alelo dominante. Uma forçação de barrazinha, né, pra deixar essa questão viável, mas isso não é muito comum. Mas, cara, dentre as justificativas, ó, se as mulheres são X azão, X alguma coisa, tá? Repara o seguinte, ó, vamos pegar logo esse casal aqui, porque esse casal, ele chama bastante atenção, né? Porque eu tenho uma mulher afetada, né, um filho e quatro homens aqui, inclusive o Gomes, ok? E esses caras, nenhum deles é afetado. Então, a mulher sendo X azão, X alguma coisa, esse cara, ele poderia ser X azinho Y, numa boa. Poderia passar para todos os filhos o Y, sem problema algum, inclusive aqui pro Gomes. E a mãe, se ela for heterozigótica, e faz sentido a mãe ser heterozigótica, sendo filha de um cara, né, que era X azinho Y, provavelmente esse cara passou para a mãe o X azinho. E aí teríamos, sim, a chance do X azinho, ó, perpetuar aqui nos quatro filhos, beleza? E caso pintasse um filho X azão, ok, Y, ele seria letal e não se desenvolveria. Já que o filme aí, né, é um negócio de terror, os bichos, né, os bichos bravos. Então, quem sabe, beleza? Então essa aqui realmente ficou a letra E. Maravilhoso? Espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído para vocês entenderem. E, cara, qualquer dúvida, mandem aí no comentário que a gente troca a figurinha. Valeu, até a próxima.